Se é céu da mídia Se é o seu papai Sou no paridade O melhor do mundo Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá egoixosa, ela é profissada Mas ela vem me seduzindo O rebolo de sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Até com a tua mente Quando ela achar pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga É um solinho do paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá egoixosa, ela é profissada Mas ela vem me seduzindo O rebolo de sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente E a sentada é diferente Mas até com a tua mente Quando ela achar pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Rapariga Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Ai bebê Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Vem, 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 vem Podia, vem Podia, vem, vem Podia, vem, vem É, 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 nós, mesmo, manucão, manucão Eu tô abandonado na Bahia, capitão de alegria Eu tô abandonado na Bahia, capitão de alegria Putaria, zinho dos paredores, enxenou Vai Faz tempo que eu tinha ido pro piseiro Tá junto com a jovinha, caí no desmantelo Faz só que um certo dia a mamãe me abandonou Me deixou só na praia e o piseiro me achou Me deixou só na praia e o piseiro me achou Joga pra cima, vai! Capitão de areia, capitão de areia O robô tomado na Bahia, capitão de areia O robô tomado na Bahia, capitão de areia É capitão de areia O robô tomado na Bahia, capitão de areia É capitão de areia Diego Souza, feliz, agluxo Se tem romance, tem safadeza Faz tempo que eu tinha ido pro piseiro Faz tempo que eu tinha ido pro piseiro Tá junto com a jovinha, caí no desmantelo Tá junto com a jovinha, caí no desmantelo Faz só que um certo dia a mamãe me abandonou Faz só que um certo dia a mamãe me abandonou Me deixou só na praia e o piseiro me achou Me deixou só na praia e o piseiro me achou O robô tomado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia O albombado na Bahia, 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 capitão de areia Chama! Mais uma que é Brasil, é o sol dos paredões Dindo Souza, pisa de luxo É o sol do mais envolvente do Brasil DJ Frank, o melhor do mundo É o VF Apaixonar Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Por segundo E vai achando que é fácil Conviver com a dor, esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar E eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mais em quatro paredes, um quarto escuro Você vai ouvindo eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mais em quatro paredes, um quarto escuro Você vai ouvindo eu te amo por segundo Por um segundo Isso a vida faz nós Ela é nós mesmo Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu dispense a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Esse é seu esquema preferido Você está curtindo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Daqui a pouco ela tá encostando Daqui a pouco ela tá encostando Ela dispense a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeça a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Na pegada dos balões que é diferente Bora, Filipe, bora! Pra tocar seu coração É uma nossa pesadinha www.djsoninho.org DJ Frank, o melhor do mundo! Uma cachorrada Um da aventura É no facinho debochado Uma pesadinha debochada Debochada Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tá que paga meu boleto, porra! Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós tá vindo chato Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no facinho debochado Debochado A pesadinha debochada É uma aventura Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito É que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós tá vindo chato Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche É nós mesmo, malucão Ou malucona Coloca o capacete E lá vem pedrada Chama! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão Que eu tô viciado Na tua quicada No teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que é amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, toma E me senta, né? O melhor do mundo Vem com o Zé Vaqueiro Original Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer Arraigue o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chama o Zé Vaqueiro Chama o Zé Vaqueiro É mais uma do DJ Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Arraigue o estresse Arraigue o estresse Arraigue o estresse Arraigue o estresse Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele descobre Vem com o Zé Vaqueiro Original É nóis mesmo, malucão Ô, malucona Mari Fernandes Marcinho, sensação Mari Fernandes Tudo Eu não quiser Me ligou de madrugada Diz-se que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou Eu vou te amar Vem! Bota swing Bota piseiro Chama na pressão dos paredões Alô, Mari Fernandes Isso é macio, sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas, aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um Mari Fernandes Se é macio, papai Chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro, rancha na pressão dos paredores E pra cantar comigo eu convido Tiago Jonathan Vai, te joga! Já comigo, brisa, está Tiago Jonathan Juntos e misturados Juntos e misturados O nosso som é mais se você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Jamegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Jamegar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar E não pode parar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Jamegar Jamegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Jamegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Jamegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Jamegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Jamegar O piseiro vai bombar Valeu, trio, caçando e grão Sucesso, tamo junto Obrigado, TJ Valeu, brisa, Star Tiago, Jonathan E trio, caçando e grão É nóis mesmo, malucão Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for 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 amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tamo junto e misturado Meu amigo Efeito Fernandes Obrigado por participar Meu irmão Tamo junto Meu paraqueiro João Vão Que Deus abençoe Chama no Fizinho O melhor do mundo O melhor do mundo Outro surpresa do papá Se for amor Se for amor Se for amor Se for amor Vai Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Em vez de dançar O meu piseiro O som de paredão E as bebês sentar Pro chefe E vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Em vez de dançar O meu piseiro O som de paredão As bebês sentar Pro chefe Prepara pra jogar O meu paredão O meu paredão Que o rapaz Sem limites É virar Tem o uís Nós bota pra atorar O paredão no talo Morenação em cavalo Não quero nem saber Eu já vou me desmantar Bota bota Cê é macio bebê Cê é uma banda Olha o pessoal Olha o piseiro Cê é macio bebê Cê é macio bebê Cê é macio bebê Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Em vez de dançar O meu piseiro O som de paredão As bebês sentar Pro chefe Então vem cair Não desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Em vez de dançar O meu piseiro O som de paredão As bebês sentar Pro chefe Prepara pra jogar O paredão Vai a médio Som aí que hoje Já faz ele Tem o uís Nós bota pra atorar O paredão no talo Morenação em cavalo Não quero nessa aldeia Já vai me desmantar Eita papá É sensação 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 Se se apaixonar É sensação 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 Como anda onde você tá, com quem você tá andando E se alguém me falar de você, não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver sem mim, se tá de boa e já superou o nosso fim Me dói te ver feliz sem mim, sem mim Me dói te ver feliz sem mim, sem mim Me dói te ver sem mim Arine Music, qualidade é aqui E aí